Ah, essa não! O que o Mugman falou? Mata ele! Ah sim! Bom e velho Mugman! Muito bem, não diga que eu não te avisei! É hora de acabar com você com força total! BROAAA! TRIP! Legumulus are out tonight! Now, GO! Mano, você está sem sorte! Te darei um bota no cordino! Você quer e eu não quero tudo! Não, não! Tchau, tchau.